A história da humanidade é marcada por momentos difíceis e sombrios em que vidas foram perdidas e outras foram transformadas para sempre. Uma dessas histórias é a do programa Lebensborn, uma iniciativa dos nascitas que visavam criar uma raça superior por meio de criação seletiva, se aproveitando de milhares de mulheres. A iniciativa deixou um rastro de dor e sofrimento na vida de muitas pessoas que foram vítimas de um dos atos mais abomináveis da história. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar sobre o sinistro programa de criação de bebês nascitas. E eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história! O programa Lebensborn foi uma iniciativa do infame partido alemão destinado a aumentar a taxa de natalidade do que eles chamavam de crianças arianas, o que acabou sendo um dos eventos mais lamentáveis da história. O programa era responsável pela gravidez forçada de mulheres com o objetivo de criar uma raça pura. As origens de Lebensborn remontam ao início da década de 1930, quando Heinrich Himmler, chefe das Forças Armadas Alemãs, ficou cada vez mais preocupado com a baixa taxa de natalidade dos alemães considerados arianos. Himmler acreditava que a sobrevivência da raça alemã, como eles denominavam, dependia do aumento do número de bebês alemães puros. Em resposta, ele lançou um programa para encorajar a taxa de natalidade de indivíduos racialmente puros. A primeira instalação Lebensborn foi estabelecida em Munique em 1935 e, em 1939, havia mais de 20 casas Lebensborn na Alemanha, Noruega e outros territórios ocupados. O foco inicial do programa era fornecer apoio financeiro às mães solteiras grávidas de homens racialmente puros. Os nascidos em Lares Lebensborn eram considerados parte da raça superior e receberiam tratamento preferencial na educação, emprego e outras áreas. As figuras-chave no programa incluíam Heinrich Himmler, o chefe das Forças Armadas, e Gregor Ibnar, que atuou como diretor administrativo. Outros indivíduos influentes incluíam o doutor Karl Brandt, responsável pela seleção de mulheres para o programa de reprodução, e o doutor Leonard Conti, que supervisionou os serviços médicos. Himmler foi o homem que teve o maior papel na criação e construção deste programa. Ele esteve por trás da expansão e esteve diretamente envolvido em muitas das operações diárias. Gregor Ibnar, o diretor administrativo do programa, foi responsável por supervisionar a construção e operação das casas Lebensborn. Ele também supervisionou os recursos financeiros e os esforços de arrecadação de fundos. Sob seu comando, o sorde do programa se desenvolveu rapidamente e crescia cada vez mais. Os objetivos do programa foram alcançados por meio de uma série de políticas e práticas, algumas das quais bastante perturbadoras. Um dos principais métodos para alcançar os objetivos era a fecundação forçada de mulheres. As mulheres que eram consideradas racialmente puras eram frequentemente escolhidas para ter relações com homens racialmente puros, consentindo ou não. Algumas mulheres foram violadas, enquanto outras foram coagidas a ter relações. O programa Lebensborn também procurou separar os nascidos puros de suas famílias e comunidades para criá-las em lares que foram projetados especificamente para reforçar a ideologia dos nascistas. Aquelas que foram criadas em lares Lebensborn foram doutrinadas com propaganda do partido e submetidas a extremas provações. Muitas também foram submetidas a experimentos médicos e esterilização forçada. O processo de seleção foi um componente crucial do programa. As mulheres que atendiam aos critérios foram encorajadas a ter filhos com homens semelhantes, independentemente de serem casados ou não. A seleção foi supervisionada pelo Dr. Carl Brandt. Brandt usou uma variedade de critérios para selecionar mulheres para o programa, incluindo sua aparência física, histórico, familiar e crenças políticas. As mulheres consideradas racialmente puras eram submetidas a exames médicos com frequência para confirmar sua elegibilidade. Os esforços do Lebensborn para aumentar a taxa de natalidade das crianças arianas foram extensos. O programa fornecia apoio financeiro e material às mães grávidas e incentivava as mulheres a terem o maior número possível de filhos. Um dos aspectos mais inquietantes foi o papel das gravidezes forçadas e os descasos com as mulheres e seus filhos nas instalações. Muitas mulheres que engravidaram contra a sua vontade também foram submetidas a muitas provações, assim como muitos recém-nascidos nas instalações da Lebensborn. O infame programa não se limitou à Alemanha, mas operou em vários países. Rapidamente se espalhou para outras nações ocupadas pelos nazistas. O programa esteve particularmente ativo na Noruega, onde cerca de 8 mil bebês nasceram de mães norueguesas e pais alemães. O governo norueguês inicialmente procurou manter uma postura neutra durante os conflitos, mas a Alemanha invadiu a Noruega em 1940 e o país caiu sob ocupação alemã. Rapidamente o programa se firmou na Noruega, onde operava uma rede de maternidades e creches. Na Noruega o Lebensborn era implacável e as mulheres muitas vezes também eram forçadas a engravidar de soldados alemães. Muitos dos nascidos sob o programa na Noruega foram retirados de suas mães e criados por famílias alemãs. O Lebensborn também operou na Áustria, onde foi utilizado para facilitar a adoção de recém-nascidos com características arianas, principalmente aqueles que eram filhos de soldados do exército alemão. O objetivo naquele país era aumentar o número de indivíduos que o governo considerava puros e criar um grupo de potenciais apoiadores do partido. O programa foi altamente controverso devido aos seus objetivos perversos. A ênfase na reprodução seletiva foi amplamente criticada por muitas pessoas, dentro e fora da Alemanha. Ele foi visto como uma violação dos direitos humanos e uma ameaça aos valores fundamentais de igualdade e respeito pelas pessoas. Após o fim dos conflitos, muitos jovens nascidos do Lebensborn enfrentaram discriminação devido a sua associação com o programa e porque muitos deles nasceram de mães solteiras. Muitos foram rejeitados por suas famílias e comunidades e enfrentaram grandes desafios em suas vidas. As consequências do programa Lebensborn são complexas e continua a ser um assunto de debate até os dias de hoje. Muitas pessoas ainda estão lutando com os estigmas e a maneira como ele reflete questões como preconceito e discriminação. A resistência ao programa Lebensborn também veio de fora da Alemanha. Muitas pessoas em toda a Europa o viram como uma ameaça para suas próprias comunidades e trabalharam ativamente para resistir a ele. Após o fim dos conflitos, a destruição de documentos e das instalações Lebensborn foi uma prioridade para as forças aliadas. Além da destruição das instalações, as forças aliadas trabalharam para apagar qualquer evidência da existência do programa. Isso foi feito para evitar que o programa fosse enaltecido ou reativado no futuro. O programa é um lembrete dos horrores da ideologia dos nazistas e da importância de promover a tolerância e o respeito por todas as pessoas. Esses foram os acontecimentos no sinistro programa de criação de bebês na Alemanha. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história! Parabéns! Parabéns! Obrigado.